Meu caro Dado Galvão, quero complementá-lo pelo seu extraordinário empenho para que nesta data, 21 de abril, em GQE, você esteja lançando o documentário, a primeira exibição do documentário Cuba e Honduras, com a presença do Esdras Lopes, de Honduras, e, claro, que gostaríamos todos de ter aí a presença da blogueira da Generação Y, a Ioane Sanchez. Você sabe o quanto que eu tenho procurado me empenhar para que as autoridades do governo cubano possam dar liberdade para que a senhora Ioane Sanchez, como a qualquer cidadão cubano, de, desde que não tenha quaisquer condições, por exemplo, de estar preso por alguma falta grave ou algum crime, mas para qualquer cidadão cubano que esteja ali cumprindo as leis de Cuba, possa estar saindo e entrando, indo e voltando para Cuba, e como, inclusive, o próprio presidente da Assembleia Nacional de Cuba, há poucos dias, mencionou que é o que Cuba vai realizar. É fato que eu havia me comprometido com você de estar aí no dia 21 de abril para o lançamento e o diálogo com a Ioane Sanchez. Mas eu quero lhe explicar, eu tenho pessoa muito querida minha, além de minha mãe, que está em situação de doença, que precisa estar sendo cuidada com muita atenção. Minha mãe, com 103 anos, esteve hospitalizada nesses últimos dias e agora, felizmente, voltou para casa, mas ainda está merecendo cuidados, além de outra pessoa querida que está hoje saindo do hospital, que eu preciso estar junto a ela. Então, eu quero pedir a sua compreensão, porque, para mim, seria muito difícil. Eu verifiquei para ir a GQE, seria necessário que eu me ausentasse desde 10h30 da manhã do sábado até o final da tarde no domingo, e eu terei compromissos e a necessidade de estar em São Paulo nesta ocasião. Então, eu quero cumprimentá-lo por você estar realizando este documentário. Quero também saudar o prefeito Luiz Amaral, quero transmitir ao prefeito e a você que eu espero, numa ocasião, ainda neste ano, visitar GQE para fazer uma palestra, seja sobre o caso do seu documentário de Ioane Sanches, se possível até numa ocasião em que ela esteja junto, seja também para debater os temas sobre os quais eu tenho sido convidado para estar, na verdade, em todos os municípios de São Paulo, que têm demandado a minha presença, como também em municípios de todos os estados, pois são muitos os prefeitos e vereadores que têm solicitado a mim para explicar o que é a renda básica de cidadania e como podem fazer de seus respectivos municípios exemplos pioneiros da renda básica de cidadania. Então, se o prefeito Luiz Amaral, se os vereadores, seja do partido do prefeito, do PMDB, como de todos os demais partidos do PT, se quiserem que eu vá a GQE um dia, eu quero aqui dizer que eu vou aceitar este convite, quem sabe para tratarmos de todos estes assuntos, e eu gostaria até de conversar com a Ioane Sanches, seja sobre a situação que existe em Cuba, seja também sobre proposições como esta, que eu tenho defendido com tanto entusiasmo. Então, eu quero lhe pedir desculpas por não estar presente hoje por causa das circunstâncias superiores que me fazem estar neste final de semana em São Paulo, mas eu quero aqui dizer a você que continuo a batalhar para que possam as autoridades cubanas autorizarem a Ioane Sanches para vir ao Brasil em breve e, inclusive, possa aqui expressar o seu ponto de vista sobre os mais diversos aspectos da vida cotidiana em Cuba. Eu acho importante, você sabe que, inclusive, como membro do Partido dos Trabalhadores, que sempre batalhou pela democracia, pelas liberdades de expressão, liberdades de imprensa, eu acho que é consistente com o que sempre defendemos, que possa haver numa nação irmã e amiga como Cuba, a liberdade de expressão e de ir e vir. Eu que tenho aqui, no Senado Federal, sempre defendido reiteradamente que os Estados Unidos da América venham a acabar com o embargo que dura mais de 50 anos com respeito à Cuba, o bloqueio econômico, comercial, cultural que os Estados Unidos impuseram à Cuba. Eu acho que isso não faz sentido, assim como também quero aqui transmitir o quanto que apoio o fechamento da prisão de Guantanamo. Propus também que o governo dos Estados Unidos venha a conceder a anistia aos cinco prisioneiros cubanos que estão em Cuba, que são considerados heróis em Cuba e que são objeto do relato tão bem feito do escritor e jornalista Fernando Moraes em seu último livro e que mostram a vida desses cubanos que procuraram se infiltrar em meio aos cubanos exilados na Flórida, que passaram a realizar operações de sabotagem, inclusive de terrorismo em Cuba para que o governo cubano não tivesse sucesso com respeito aos seus objetivos, de inclusive estar desenvolvendo o turismo em Cuba. Então, essas pessoas se infiltraram em meio àqueles cubanos exilados para tentar impedir que realizassem aquelas ações, por isso que são considerados heróis em Cuba e, ao mesmo tempo, você sabe que tenho solicitado às autoridades cubanas que terminem com as prisões de consciência e autorizem todo e qualquer cidadão, inclusive a Ioane Sanchez, a poder sair e voltar a Cuba. A Ioane Sanchez me disse ainda pessoalmente na semana passada o quanto que não condiz com a verdade que os tradutores de seu blog, que hoje é traduzido por 17 ou 18 línguas no planeta Terra e por isso é muito lido em outros países, que isto é feito por tradutores que simplesmente por acharem adequado e justo que ela tem esse direito de expressar as suas opiniões é que realizam essas traduções e que não são pessoas, digamos, financiadas pela CIA, conforme algumas pessoas que criticaram esta minha atitude, dizendo que eu estaria a serviço da CIA, do governo norte-americano. Eu quero esclarecer aqui que, inclusive, a Ioane Sanchez, por exemplo, mencionou que eu poderia conversar com qualquer dos tradutores, inclusive com a senhora que mora em Nova York, que faz a tradução para o inglês, que, inclusive, é uma senhora que participa das ações para ocupar Wall Street de crítica ao sistema econômico norte-americano. E eu espero que, em breve, você possa mostrar o seu documentário Conexão Cuba e Honduras, seja em Jequié ou em outras cidades do Brasil e, possivelmente, na presença da senhora Ioane Sanchez. Então, o meu abraço solidário a você por este seu extraordinário empenho e eu espero, em breve, ver os seus amigos de Jequié. Peço, mais uma vez, desculpas por, neste final de semana, é fato que eu havia me comprometido e escolhi a data do dia 21 de abril, mas, pelas circunstâncias, inclusive, de natureza familiar e pessoal, e eu, desta vez, não poderei estar com vocês. O meu grande abraço solidário na sua causa, na sua luta pela liberdade de expressão.